A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor, o IPC, acumulou uma taxa de 14,43% em 2014. Com esse resultado, a taxa de inflação da UFLA fica muito acima da meta estabelecida pelo governo para o ano, que é de 4,5%, com tolerância de 2% para mais, o que resulta em 6,5%. Entre as maiores altas dos alimentos in natura, o abacate foi o campeão, com um aumento de 67,44%, seguido pelo pimentão, com 57,03%. No setor de industrializados, a pesquisa constatou que os principais vilões foram a farinha de milho, com 60,6%, e o trigo, com 34,25%. Em média, os demais grupos pesquisados pela UFLA em dezembro, como gastos com moradia e com lazer, mantiveram seus preços estáveis, à exceção dos bens de consumo duráveis, que ficaram mais barato no mês, em 1,87%. O custo da cesta básica de alimentos para uma família de 4 pessoas passou de R$ 438,93 em novembro, para R$ 439,70 em dezembro, ou seja, a alta foi de 1,75% no mês. Obrigado.